Seja bem-vindo a nossa live de hoje, hoje é quarta-feira nesse mês de outubro, inclusive a última semana do mês de outubro e nós estamos nessa maratona aqui ó, com uma live por dia de segunda a sexta, 15 minutinhos aqui pro seu desenvolvimento e hoje o nosso convidado, ele é pra lá de especial. Quem será que é o nosso convidado hoje? Quem será? Quem será? Ó, já tô vendo aqui algumas pessoas interagindo. Família, uau, é o seguinte, Me fizeram algumas perguntas e ao invés de somente eu vir aqui responder, eu fiquei pensando, peraí que eu vou convidar alguém pra vir responder essa pergunta alguém que verdadeiramente entende, alguém que assim ó, que entende e que vive o que eu vou falar nessa live de hoje porque será que a gente consegue utilizar o método efeitual pra falar diante de qualquer público? Você sabe, uma curiosidade aqui ó, você sabe qual foi o vídeo do canal do YouTube, o canal Gislene Esquerda Oficial, que mais bombou primeiro? Hoje, pra você ter uma ideia, o vídeo que mais bomba é um sobre autoestima, se eu não me engano, oito hábitos que destroem autoestima, alguma coisa do tipo. E esse vídeo, ele foi publicado em maio de 2016, não, maio de 2017, se eu não me engano. E há mais de um ano, esse é o vídeo, esse da autoestima, que mais traz inscrito pro canal do YouTube. Agora, ele não foi o primeiro que bombou no canal, que a gente teve um monte de comentários, que sabe assim, era uma coisa que sei lá, num dia tinha 3 mil visualizações e 3 horas depois 30 mil, no outro dia 90 mil e o negócio explodiu. O vídeo que primeiro explodiu no canal foi um vídeo sobre técnicas de apresentação de impacto para pregação. Um vídeo bem específico para um ambiente religioso. E, meu Deus, por que esse vídeo bombou? Primeiro, por conta dos comentários. Só que a gente tinha, tinha não, tem. A gente tem comentários muito positivos e a gente tem comentários, assim, de hater total. Por que comentários de hater total? Porque a pessoa não chega até o final do vídeo. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo, deixa até ver se eu consigo verificar aqui, pra te falar bem certinho. Eu tô aqui com o meu computador bem na minha frente. E eu sei que, assim, sei lá, o vídeo tem 6 minutos e no minuto 3 e meio eu falo sobre que nada disso importa, né? Que todas as técnicas que eu falei, elas não vão ser o suficiente, principalmente porque a gente tá falando de ambiente religioso, se a pessoa não tiver em oração, mas, né, mas, as pessoas, aqui, tô encontrando ele, mas as pessoas, antes de chegar nesse minuto, já, ó, descia o cacete no vídeo. Deixa eu olhar aqui. Quantos minutos tem? Ele tem 6 minutos e 26 segundos. Então, lá pelo minuto 3 e pouquinho, eu falo que nada disso vai adiantar, se você não tiver em conexão com o Deus que você acredita, com o Espírito Santo, com a sua fé, enfim. Mas, até chegar nesse minuto, o vídeo já tinha, assim, ó, rachado de comentário negativo. E olha que doido. Por conta dos comentários negativos, o YouTube não identificou nenhuma palavra ofensiva, então ele deixou aqueles comentários lá e eu nunca removi nenhum. Depois, se você for lá procurar, você vai encontrar. Até se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, no replay, eu vou deixar um card aqui pra você como sugerido ou na descrição desse episódio também. Enfim, e aí, por conta dessa enxurrada de comentários que o YouTube não sabia que eram negativos, ele começou a mostrar pra mais e mais e mais pessoas. Hoje, no dia que a gente tá fazendo essa live, esse vídeo tem 383 mil visualizações. Mas nada comparado ao vídeo número 1, que mais bomba, que é o de autoestima, que deixa eu ver quantas tem. 1 milhão, mais de 1 milhão e 200. Então, olha a diferença, né? Mas, enfim, foi por conta disso que a gente começou a realmente ter mais visibilidade. Então, ó, nem sempre, nem sempre ter um comentário negativo no seu vídeo é algo negativo. Mas, deixa eu chamar meu convidado, porque ele realmente entende sobre falar em público no contexto religioso. Deixa eu ver se ele já tá aqui pra eu conseguir convidá-lo. Vamos ver. Tá tocando pra você, Cris, a ligação aí? Pra mim diz que tá tocando, aguardando o Cristiano. Atender. Vamos ver. Vamos ver. Fala pra mim, gente, de onde é que vocês estão me assistindo agora. Vocês já almoçaram? Eu não almocei ainda. Eu ainda não almocei. Agora parece que vai dar. Oi, Cris. Oi, Gira. Ah, agora deu certo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Maravilhosa. Que luta, hein? Deu certo, é assim. É. De vez em quando dá esses erros, mas a gente continua. O Cris, conta pra gente de onde é que você tá falando. Eu tô falando de Vitória e Espírito Santo. Essa terra linda e maravilhosa aqui. Linda e maravilhosa mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Já estive em Vitória e falei pro Cris que quero voltar lá. Cris, conta o que é que você faz. Conta pra gente. Eu, hoje, eu traio, eu tenho, sou, alguns negócios, né? Trabalho no ramo imobiliário. E também eu sou pastor de uma igreja evangélica aqui em Vitória, no Espírito Santo. E há quatro anos e meio atrás, eu estava morando nos Estados Unidos, voltei recentemente. Tem três meses, quase quatro meses que eu estou de volta ao Brasil, eu e a minha família. Nós estamos de volta aqui para essa terra aqui. E o que você foi fazer lá nos Estados Unidos? Nós, como a gente frequentava, quando a gente frequenta uma igreja evangélica, todos nós sabemos que a gente recebe um chamado de Deus, né? Arde algo no nosso coração que a gente não sabe explicar. E isso aconteceu na minha vida, cinco anos atrás. Começou a arder um desejo, algo de ir para fora, de ir para os Estados Unidos para ajudar famílias, para ajudar pessoas que também tentavam ir para lá viver um sonho, mas acabavam se envolvendo com o sistema, né? E acabavam não conquistando, não conseguindo alcançar aquilo que Deus também tinha colocado no coração de cada um. Então, na verdade, a gente foi, eu e minha família, cumprir o propósito de Deus na nossa vida, que era nos aprofundar mais na palavra e também ajudar famílias que estavam passando por certa dificuldade lá em Orlando, nos Estados Unidos. Então, gente, olha só. O Cris, ele é empresário, né? Ele tem um negócio na área imobiliária, mas ele é pastor, né? E ele ficou nesses quatro anos em missão nos Estados Unidos, voltou para o Brasil há pouco tempo e, obviamente, continua em missão a isso. Se você não acompanha o Cris e gosta desses assuntos, busca desenvolver sua parte espiritual também, assim que terminar a live eu vou fazer um story, vou colocar o link do Cris. E você que está me assistindo no YouTube, aqui abaixo na descrição, eu vou deixar também o link do Cris para você. Cris, conta como é que foi que você me conheceu? Ah, um belo dia, né? Na verdade, a gente já se conhecia há um tempão atrás, né, Gi? A gente fez o curso do Anthony Robbins junto, né? Que ele que era... como é que chama aquele curso que a gente passava pelo fogo lá? Não esqueci lá. Unless the power is in. É, isso aí mesmo. É desse jeito aí mesmo. Aí nós fomos lá, nós conhecemos lá, mas depois de muito tempo nós distanciamos, né? A gente não pegou mais contato. E um dia eu consultando a internet, consultando ali no Google, ali, como aperfeiçoar a minha forma de comunicação. Porque hoje eu acredito que nós temos muito conhecimento, mas o que falta para a gente alcançar essa geração, essa nova geração que está sendo... Está mudando muito a forma de se comunicar. Nós temos que se aperfeiçoar para que aquilo que nós sabemos, nós possamos compartilhar. Porque a nossa vida é compartilhar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experimenta. E buscando ali algo que venha para me ajudar nessa comunicação, encontrei você. E eu falei, não brinca, logo aqui a gente se conheceu. E aí eu falo, né? Deus não é nada por acaso, né? Tudo, Deus sabe todas as coisas, né? E ali a gente comecei a pesquisar, tinha um vídeo seu falando sobre como melhorar a minha pregação, como trabalhar mais alguns pontos. E ali eu assisti aquele curso seu, aquela aula rápida que você deu lá, eu lembro até hoje, três pontos, como começar, como no meio, como terminar. E aquilo ali me tocou muito. Eu falei, não, vou entrar em contato. E aí eu entrei em contato com você. E aí a gente conversou. E eu comecei a fazer o curso Efeito UOL, que é realmente UOL, o nome já diz tudo. Foi, assim, maravilhoso na minha vida. Tem sido maravilhoso esse curso UOL, né? E o que mais me deixou, assim, impressionado, que mesmo pela internet, né? Mesmo a gente à distância, né? Você em Londrina e eu em Orlando, a gente, através da online, a gente conseguiu alcançar, né? Muitas coisas bacanas pra minha vida, eu creio pro meu ministério, pra que Deus tenha colocado também na minha vida, né? Gente, olha que lindo, né? A gente já se conhecia e depois a internet nos conectou de novo aí, né? Como o Cris disse, Deus utilizou do instrumento da internet pra gente se conectar novamente. Então, aqui eu já penso uma coisa, né? A importância da gente utilizar a internet pro nosso bem. Segundo, a importância da gente utilizar a internet pra se desenvolver. Cris, muitas pessoas me perguntam assim, Ah, tá, eu consigo utilizar essas técnicas de comunicação pra eu pregar na igreja? Eu tenho ministério, eu sou pastor, eu sou padre, eu prego, eu viajo o Brasil fazendo pregações. Você vivenciou isso na prática, né? Como é que você pode dizer isso pra gente? É possível utilizar o método efeitual pra pregações? Como é que foi que você fez isso? A gente sabe que tudo é direcionado pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Mas a gente também tem que usar das técnicas que estão disponíveis pra nós, pra que a gente venha de forma certa passar aquilo que o Espírito Santo tá falando com a gente, sabe? E o efeitual me ajudou muito a interagir com o meu público, sabe? A forma de eu me posicionar, a forma de eu começar, a forma de eu atrair atenção, a forma de eu mexer com a pessoa, sabe? A pessoa fala assim, ah, é comigo, sabe? Pra que eles pudessem absorver não somente uma parte da mensagem, mas ela toda a mensagem. E mais do que nunca, ele saindo dali com ação, tomando uma atitude que é o mais importante, né? Não somente ouvir, mas sim entender, compreender e sair dali colocando em prática tudo aquilo que foi ministrado de Deus pra ele, sabe? Então, o efeitual me ajudou a ser mais prático, o efeitual me ajudou a não dar muitas voltas, e mais direto aos pontos, pra que as pessoas pudessem, no tempo de 30, 40 minutos, que é uma administração, pudesse absorver realmente o ponto fundamental da mensagem, sabe? Porque hoje a gente tá ouvindo tantas coisas, se a gente for dar tanta volta, se a gente não consegue se comunicar, até a minha forma de me vestir, até o relógio que eu devo colocar, tudo isso pra interagir com o público, pra que eles não se percam, né? Pra que eles não venham estar desapercebidos com os problemas lá de fora, com aquela situação de repente do lado. Então, o efeitual foi de extrema importância pra minha vida, sabe? Tirou toda uma certa timidez que eu tinha, me deu mais confiança, né? Me deu muito mais, assim, segurança de fazer aquilo que Deus já tinha me chamado pra fazer, né? Eu vejo, assim, a gente sabe que tudo vem de Deus, mas Deus também descolibizou tudo isso que tá aqui na Terra hoje, pra que a gente possa usufruir e aprimorar os nossos dons que Ele nos deu. Então, eu vejo que o efeitual veio aprimorar ainda mais, sabe? Até hoje, eu busco no caderno, pesquiso, olho, e sempre tem algo pra melhorar. E tem sido uma bênção na minha vida, você, esse efeitual, essa equipe maravilhosa aí. Gente, eu sou fã, assim, Cristiano, depois do efeitual, ele começou, inclusive, a transmitir as palestras em live, as pregações, as ministrações dele. Eu passei a assistir, assim, profundíssimas, ungidíssimas. Cris, eu tenho uma pergunta pra você. Se hoje você tiver e falar assim, ah, Cristiano, hoje é tarde, pastor, você pode ir lá ministrar uma pregação pra adolescente? Ah, pra jovens, pra casais, você se sente seguro pra falar de qualquer tema? É, e assim, gente, eu tô tirando a parte espiritual, porque não adianta esse que é a técnica, se ele não estiver preparado espiritualmente. Mas, pra qualquer público, você consegue hoje, assim, se sente seguro pra falar? Graças a Deus, né? Graças ao que Deus tem feito na minha vida. E, é claro, os recursos que ele tem colocado na minha mão, um deles foi o efeitual, hoje eu consigo, sabe? Eu ministrei domingo, que foi um culto da família, eu ministrei ontem, que foi um culto mais de vitória, mais de... E hoje eu vou ministrar agora, à tarde, às três horas, que é a tarde da bênção, que é um culto onde tem mais senhoras, sabe? Então, é... Deus tem... Graças a Deus tem me dado essa diversidade como fazer e tem colocado as ferramentas. E é isso que nós temos que entender. De repente, você sabe o que você quer fazer. E você tem a ferramenta, mas só tá usando ela de forma errada, né? Não adianta querer... É usar uma... Uma... Uma par pra derrubar uma parede em vez de uma marreta. Então, Deus coloca todas as ferramentas em nossa mão. O que a gente tem que saber é pegar essa ferramenta e aprimorar aquilo que Deus já está fazendo na minha vida, na vida de cada um dessas pessoas que tem um chamado de Deus. Ai, gente, que lindo. Ó, sério mesmo. Se você não acompanhou o Cris e você gosta de se desenvolver, você busca se desenvolver espiritualmente, vou deixar aí as redes sociais dele pra você poder também buscar da internet pra se desenvolver nessa área. Cris, muito, muito, muito obrigada. Beijo, gente. Deus começou infinitamente que você possa ser cada vez mais esse canal aí, luz de... Glória a Deus. Canal de transformação da vida das pessoas, viu? É isso aí. É a única coisa que eu peço, que eu possa compartilhar tudo aquilo que eu tenho experimentado do Senhor, sabe? Que eu possa... Porque viver é só cada um que possa... que toma essa decisão de viver. E eu, graças a Deus, eu posso ser um instrumento na vida aí, nas mãos do Senhor pra tocar vidas. Tá bom? Obrigada, Pedro. Um beijo, tá? Um beijo. Obrigadão. Tamo junto, hein? Tamo junto. Ai, gente, que lindo. Olha só, né? Eu lembrei hoje, e hoje, inclusive, mandei uma mensagem pro Cris aqui pelo Insta, dizendo, puxa vida, eu gostaria muito que você compartilhasse, porque eu tava lembrando a história do canal e a gente fez 500 mil inscritos faz poucos dias e já estamos com 510. Então, a velocidade que o canal do YouTube tá crescendo é muito grande, muito mais rápido, por exemplo, do que no Instagram, mas eu fiquei lembrando do primeiro vídeo por conta de comentários negativos das pessoas não assistirem o vídeo todo e não assimilarem aquela mensagem que não basta a técnica, mas que também, se a gente tem oportunidade de desenvolver a técnica, por que não? E aí eu falei, puxa vida, eu vou chamar o Cris pra live de hoje. Foi uma honra ter o Cristiano aqui, o pastor Cristiano de Paula com a gente nessa live. E se você busca também aprimorar a sua comunicação, no ambiente religioso, tá aí uma oportunidade pra você, o efeitual, dia 4, segunda-feira, a gente abre as matrículas da nova turma e hoje foi publicada a aula 2 do workshop apresentação de impacto. Então, uma aula incrível, vivencial pra você realmente se desenvolver, uma aula muito profunda, uma aula, sim, ó, importantíssima pro seu desenvolvimento. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar um story com o link pra você assistir as aulas e se liga, porque dia 4 a gente abre as matrículas. E se você tá comigo no YouTube, assistindo essa live no replay, na descrição desse episódio eu vou deixar os links e também fixo aqui, ó, no primeiro comentário pra você. Lembre-se, todos nós somos potencialmente capazes, a gente precisa das ferramentas certas pra levar, pra viver a nossa missão. Beijo e até a próxima.